Esse episódio de hoje é sobre felicidade. O que falta pra você ser feliz? O que está te impedindo de ser feliz e como se libertar disso? Vem comigo que eu vou te contar o que a psicologia pode te ajudar nesse tema felicidade. Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio de hoje com o tema felicidade. E se você gosta desse tema, se você quer ser feliz, já deixa o seu like aqui. É novo no canal? Inscreva-se. E falando em novo no canal, inscreva-se. Quantos vídeos você já viu meu? Um, dois, três? Quantos? Deixa aqui abaixo, eu quero interagir com você. E tema pedido por você aqui no canal do YouTube. Tema pedido por você na fanpage. Inclusive, aqui na descrição eu vou deixar todos os links das redes sociais possíveis. No Instagram em especial eu mostro os bastidores, eu gravando vídeo, escrevendo texto. Eu digo escrevendo texto e mostro pra cá. Eu vou te mostrar porque, ó, bem aqui do meu ladinho, tá o meu computador exatamente com o texto que eu preparei pra vocês. Agora arruma a câmera, ok? E como eu dizia, o tema foi pedido por você. Então aproveita porque hoje, hoje, você vai se tornar uma pessoa mais feliz e mais realizada. E pra gente começar esse tema, eu quero destacar um dos piores erros que uma pessoa comete que não a faz feliz. E esse é o erro de colocar a culpa nos outros. Não porque se meu marido fosse diferente, não porque se a minha esposa me valorizasse, Não porque o mercado tá em crise, não porque o mercado, não porque o cliente, não porque o mundo, não porque o trânsito, não porque o meu filho, não porque... Ah, porque eu tô solteiro. Se você ficar colocando a culpa externa, você nunca vai ser feliz. Escuta o que eu tô falando pra você. Você nunca vai ser feliz. Ninguém, ninguém tem o poder de te fazer feliz. Ninguém tem o poder de te fazer feliz. Só você. E aí o ponto é você descobrir qual é o real motivo, qual é a essência. E muitas pessoas, elas acabam vivendo numa prisão emocional. O que que é isso? A gente já tem uma cobrança externa. Exemplo. Não, porque você tem que falar inglês. Mas eu já falo inglês. Não, porque o seu inglês tem que ser fluente. Mas o meu inglês é fluente. Não, você tem que falar espanhol. Mas eu já falo espanhol. Não, mas você tem que falar mandarim, então. Cada vez mais é um novo desafio. É um novo... Uma nova coisa que você tem que fazer. A cobrança externa é muito grande. Não, porque você tem que ser magra. Ai, mas eu não tô conseguindo esmagrecer. Esmagrecer. Não, porque você tem que ser sarado. Tô malhando, eu não tô conseguindo ficar mais forte. Cobrança externa já existe. E quer saber? Vai sempre existir. Sempre. A gente tem que aprender a lidar com isso. Desenvolver resiliência. Mas resiliência é um tema pra outro episódio. Se você quiser que eu fale sobre isso, já deixa aqui abaixo. Hashtag resiliência. Agora, a pior cobrança não é externa, não. A pior cobrança é a interna. É o quanto você mesmo se cobra. É o quanto você mesmo se sabota. É aquela sua voz interna que não para nunca de falar na sua cabeça. E fica falando o tempo inteiro na sua cabeça. Você não fez certo o suficiente. Você deveria ter feito melhor. Você não é bom o suficiente. Olha só a outra pessoa como é que ela faz. Ai, pelo amor de Deus. Como é que eu vivo desse jeito? Tem pessoas que se preocupam demais com o que o outro vai pensar dela. O que o outro vai pensar de mim? Será que ele vai gostar de mim? Será que ele vai achar minha ideia idiota? Será que ele vai gostar do conteúdo que eu tô levando? E se, e se, e se, quão mais preocupado você estiver com o outro, menos você será autêntico. Você vai ficar buscando se comportar de um jeito que seja mais socialmente aceito. Que as pessoas gostem mais de você. Mas você não vai estar sendo você. Você não vai estar sendo a sua real essência. Qual é a sua real essência? Qual é o seu brilho? Aquilo que é seu? Como eu digo, qual é a sua melhor versão? Qual é a sua melhor versão? O que você pode fazer hoje pra viver a sua melhor versão? Hoje, agora, já. Quão mais preocupado você ficar com o que o outro vai pensar de você, maior será o seu sofrimento. Exatamente. Quão mais você se preocupar com o que o outro vai pensar de você, maior será o seu sofrimento. Você quer sofrer na vida? Você quer ficar estressado? Você quer ficar acabado? Você quer ficar mal? Você quer se sentir culpado? Você quer se sentir inferior? Você já sabe o que fazer. Fica muito preocupado com o que o outro vai fazer. Fica nesse diálogo interno aí, sabotador, te puxando pra baixo nessa pressão interna gigantesca. E você vai sofrer. Para com isso. Para com isso. Aí pode ser que você esteja aí se perguntando. Nossa, Gi, como é que você sabe de tudo isso? Você estudou tudo isso na psicologia? Sim, eu estudei tudo isso na psicologia. E eu passei por isso. Eu ficava me cobrando internamente demais. E eu vou falar pra você que se eu não tivesse dado um pé nisso, eu nunca estaria aqui trazendo conteúdo pra você na internet. Nunca. Você sabe por quê? Porque eu ia ficar preocupada. O que vão pensar de mim? Será que vão gostar de mim? Ai, o meu cabelo. Ai, a minha roupa. Ai, a minha voz. Nossa, agora eu tô meio sarando de uma gripe. Eu tô meio sem voz. Então eu não vou gravar. O que vão pensar de mim? Eu não estaria aqui. Para de se preocupar. Eu não tô dizendo que você não tem que buscar se desenvolver. Você tem sim. Como eu gosto de dizer, hoje melhor do que ontem, hoje melhor do que ontem. Sempre. Mas para. Para de se sabotar desse jeito. Você nunca vai ser feliz assim. Não é o externo. É o interno. É engraçado quando as pessoas que me seguem na internet me encontram presencialmente e elas dizem assim pra mim. Nossa, Gi. Imaginava que você fosse mais alta. Ó, já vou contar, tá bom? Eu tenho 1,63. Não gosto de usar sapato de salto. Prefiro usar uma sapatilha baixinha. Então a hora que você me abraçar, não precisa me dizer que eu sou baixinha não. Antes isso super me encanava. Antes eu ficava tensa com isso. Antes eu só usava salto. Aquele sapato, sabe que tem uma meia pata assim? Inclusive, se eu não me engano, o nome é meia pata. Sei lá. Alguma coisa do tipo. Porque eu queria ficar alta. E na minha cabeça, quanto mais alta, mais poderosa. Ah, tem nada a ver. Tem nada a ver. O que que tá te impedindo de ser feliz hoje? Entenda que é dentro de você. É a sua essência. É o seu interior. Aí tá esse poder dentro de você. Você é lindo. Você é linda. Do jeito que você é. Você pode se melhorar. Você pode se desenvolver. Lógico que você pode. Mas você já é lindo. Você já é linda. Você já é digno. Ouviu o que eu falei? Você é digno de ser feliz. Você é digna de ser feliz. Então, para de deixar a felicidade pra amanhã. Não porque quando eu casar. Não porque quando eu tiver um carro. Não porque quando eu tiver minha empresa. Não porque quando. Quando? Agora. Agora. Descubra hoje. O que que tá te impedindo de ser feliz? O que que tá te impedindo de ser feliz? E ó. Dá um pé nisso. Manda bem longe de você. E bora ser feliz hoje. Bora ser feliz agora. O que que te deixa feliz? O que que te coloca em estado de excelência? Vou contar um segredo. Eu adoro ouvir música. E eu adoro dançar. Antes de eu gravar esse vídeo. Eu tava ó. Dançando aqui. Sabe o que que eu gosto de ouvir? Um dos estilos que eu gosto de ouvir? Música latina. Adoro música latina. Eu adoro música latina. Vou ficando mais feliz. Vou ficando mais elétrica. Isso me deixa feliz. Então assuma o que te deixa feliz. Faça o que te deixa feliz. Óbvio. Respeitando as pessoas ao seu redor. Respeitando os seus valores. Mas para de se preocupar. Para de se preocupar com o que vão pensar de você. Você gosta de música latina? Ah, o que que vão pensar de mim, gente? Ai, imagina. Não, eu gosto. Então bora ser feliz. Dançar na música latina. É. Sabe, não tem sensação mais libertadora do que você descobrir sua real essência e ser feliz. Não tem sensação mais libertadora do que você se libertar de você mesma. Desse diálogo. Dessa pressão interna. Tudo na vida é uma questão de escolha. Então, escolha ser feliz. E aqui no canal tem muito conteúdo para te ajudar nesse seu desenvolvimento. Para te ajudar a ser feliz. Para te ajudar a viver sua melhor versão. Quando? Todos os dias. Deixa aqui seu comentário. Por que que foi importante você assistir esse episódio de hoje? Eu vou amar interagir com você. E quer saber? Vê o número de likes. Vê o número de comentários. Vê esse canal nosso. Nosso nosso canal crescendo. Me deixa muito feliz. Beijos. Fique com Deus. E eu te vejo no próximo episódio. Tchau.